Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Sou eu, o professor John. Vamos começar mais uma aulinha de inglês. O que a gente vai fazer hoje, pessoal? Muito simples. Correção de tarefas de casa. Eu passei uma tarefa pra vocês, certo? Então, hoje a gente vai corrigir ela e aproveita e a gente fala um pouquinho sobre as coisas que a gente está fazendo aqui, correto? Se eu não me engano, eu passei pra vocês a página 64 do livro. Peça aí pra sua mamãe, pro seu papai pra abrir na página 64, que agora a gente vai corrigir a tarefa, ok? O que era essa tarefa? Era muito simples. Aqui tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis fotos. Cada foto tem uma parte do corpo, que é essa aqui, ó. É uma perna. Aqui, um pé, um braço, o pescoço, um dedo e uma mão, certo? Só que a aula é de inglês, então você tinha que fazer essa tarefa em inglês, ó. Embaixo de cada fotinha tem o nome dessas partes em inglês. Você tinha que completar com as letras que estavam faltando. Ele deu até aqui algumas, lá em cima, pra você usar. Pra gente fazer essa tarefa, a gente tem que lembrar como eram as partes do corpo, certo? Então, vamos lá. Que parte do corpo é essa? É uma perna. Certo? Como era perna em inglês? Perna, a gente vai falar leg. 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 Perna. Quais são as letras que faltam pra completar a palavra leg? Pessoa, não me lembro. Vamos voltar pra página. Você vai lá na fotinha do garoto. Cadê a foto da perna dele? Tá aqui, ó. Leg. L, E, G. Quais são as letras que estão faltando? Aqui já tem a letra E. Faltava a L e a G. Leg. Perna. Certo? Próxima. Letra D. Isso aqui é um pé. Como é que é pé em inglês, pessoal? É hand. É head. É nose. É foot. Lembra? Até falei. Lembra do football? Foot. É pé. E quais são as letras que faltam? Tem um S e tem um O. Faltou um. Outro O. E por último, um T. Completando, fica foot. F, O, O, T. Foot. Pé. Embaixo. Letra F. B. Aqui, ó. É um braço. Se ele tapasse o braço, se for só a mão, aí sim ia ser mão. Mas como é o braço todinho, ó. Como é isso aqui tudo, é o braço. Como é braço? O braço inteiro em inglês. Quem lembra? Volta lá atrás, ó. O braço em inglês, a gente vai achar arm. Arm. Repete comigo. Arm. Mostra o seu arm pra sua mãe. Certo? Vamos pra próxima. Aliás, como é que se escreve arm? Quais as letras que faltam? Letra A e letra M. Porque já tem o R, ó. A, R, M. Arm. Vamos pro lado. Tem o pescoço. Como é pescoço? Neck. Neck. Ó o meu neck aqui. Quais são as letras pra escrever? Neck. Não lembra, vai lá atrás. Mas vamos lá. Qual é a primeira letra? N. Depois, E. Depois, C. Depois, K. Neck. Pescoço. Vamos mais uma. A mão. Como é mão em inglês? Hand. 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 Mão. Como é que se escreve? Mesma coisa. Vai lá atrás e dá uma olhadinha. Mas vamos corrigir. Hand. H já tinha. A. N. D. Hand. Certo? Fez errado. Apaga. E faz o certo agora, pessoal. A gente tá corrigindo. E por último, o dedinho. Como é dedo? Finger. Finger. Ó o meu finger aqui, ó. Finger. Ele já tinha botado o I, o G e o R. Quais são as que faltam? F. N. E o E. Finger. Dedo. Vira a página. Vamos pra próxima questão. Na outra página, era muito simples. A primeira questão tinha um caça-palavras. Você tinha que circular as partes do corpo em inglês que aparecem lá. Então, vamos lá. Vou mostrar onde é que tava cada uma delas. Tinha, ó. Vou mostrar aqui com um livro. Tinha T. Aqui, ó. No comecinho, ó. T. O. É T. O. T. 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 Do lado do dedão, ó. Pula duas letras, ó. Elbow. Circulo. Elbow. Quem lembra o que é elbow? Elbow é o cotovelo. Depois, ó. Tinha o. Knee. O knee. O que era isso? Quem lembra? Pessoal, não lembro o que é cada uma dessas. Volta lá pra foto do garotinho. Aqui tem tudo. Onde é que tá o knee dele, ó. É o joelho. Esse aqui, ó. É elbow. O joelho, ó. É knee. Vamos voltar pra tarefinha. Lá embaixo, aqui no meio, ó. Estômago. O que é um estômago? Parece em português, né? Qual é a palavra em português que parece com esse estômago? Estômago. Entendeu? É a barriguinha dele, ó. O estômago. Mais embaixo, tem um, ó. Back. O que é back? Back. Não lembra? Volta lá atrás. Mas eu vou dizer aqui, ó. Back quer dizer costas. E por último, shoulder. Ó, a última palavra. Shoulder. O que quer dizer ombro. Ombro, shoulder. Então, tinham uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras escondidas aqui. Vou mostrar aqui, ó. Pausa o vídeo. Vê se você achou todas. E, por último, lá embaixo, tinha que ligar. Aqui tinha a foto, ó. De uma boca, de um olho, do nariz, de um ouvido e de uma mão. Cada uma dessas coisas tem uma função no nosso corpo, não é? Qual é a função da boca? Falar. Mas aqui, no nosso caso, é sentir o gosto, ó. Quando você come alguma coisa, você não bota na boca, você vai sentir o gosto. A mão. Tocar. Os olhos. Você usa os olhos pra quê? Pra ver, né? Enxergar. Você usa a orelhinha pra quê? Pra escutar. Você usa o nariz pra quê? Cheirar. Então, ó. Lembra que aula passada, eu falei que cada uma desses... Sentir, isso significa. Então, a gente vai ligar agora, ok? O primeiro. Taste. Quem lembra o que é taste? Taste é o gosto. O que é que sente o gosto? É a mão? Você pega assim na garrafa de água e sente o gosto da água? Não. Você tem que beber. Então, você vai usar o quê? A sua boca. Então, ó. O taste, você vai ligar pra boca. Letra A. Então, você já liga aqui, ó. Primeira palavra, é só subir. Embaixo do taste. Sign. O que é sign? Você tá, ó. Enxergando. O que é que você usa pra enxergar? É os seus ouvidos? Você enxerga com o seu nariz? Não. Não. Você usa os seus olhos. Então, você vai ligar pra onde? Pro olho. Olha lá, a garota olhando. Embaixo. Touch. Touch. O que é o touch? Touch é o... Toque. Você toca com o quê? Com sua mão. Então, ó. Você vai ligar pra onde? Pra mãozinha. Embaixo. Tem escrito smell. O que é smell, ó? Smell, ó. É cheirar. O que é que você usa pra cheirar? Seu nariz, ó. Liga pro narizinho, ó. Pro nose. E o último, hearing. O que é hearing? O que é hearing? Ó, eu falei gritando. E você, o quê? Escutou com o quê? Seu ouvido. Hearing é ouvindo. Você está hearing aí dentro, aí no seu computador, no seu celularzinho. Você está usando o quê pra ouvir? O ouvido. Então, você vai ligar. Olha só. Pausa o vídeo e vê se está bem direitinho as linhas. Certo? Taste. Sign. Touch. Smell. Hearing. Essas são as palavras de hoje. Essa foi a nossa tarefinha de casa, pessoal. Agora, por hoje é só. Eu vou deixar a última tarefa de casa pra vocês. O que é que vocês vão fazer? Eu quero que vocês desenhem um garotinho e escrevam, igual na foto, todas as partes do corpo lá. Você vai fazer um garotinho com cabeça, com pescoço, com o ombro, com braço, com dedo, com mão, as pernas, o joelho, a barriguinha. E eu quero que você escreva cada uma delas do ladinho. Você vai desenhar o garotinho assim no papel e vai escrever o que é cada coisinha. Pessoa, eu não me lembro. Não tem problema. Abre o seu livrinho e vê cada uma. Pede ajuda pra mamãe, pro papai. Ok? Por hoje é só, pessoal. Bye, bye. Bye.